O que você ganhou, Eric? Um peixinho. Ah, um peixinho? É. O que você ganhou? 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 Vocês acabaram de ver um protesto ali de algumas pessoas dos povos First Nation contra a pesca predatória do salmão selvagem. Porque eles acham que dependendo de como se faz o tipo de equipamento, se usa uma rede, você pode realmente acabar com o salmão selvagem como já aconteceu em vários lugares aqui. A gente sabe que mesmo em North Vancouver existe um lugar onde eles estão tentando recriar esse ambiente do salmão para depois soltar ele na natureza. É, porque já acabou tudo nesse momento, acabou e estão tentando... Na verdade, eles devem entender disso, né? Porque eles estão aqui há muito mais tempo e pescando do jeito certo e o salmão sempre esteve aí, o salmão selvagem. Só que agora está diminuindo, então acho que eles devem ser ouvidos, né? Alguma sabedoria sobre isso eles têm. É verdade. O interessante é que é um protesto pacífico, né? Na frente aqui do parlamento, certo? Ah, sim, mas é sempre assim. É bem tranquilo, está lá, chega o pessoal, faz o discurso, poema, enfim. Na frente do parlamento, a polícia está lá ouvindo e é tudo tranquilinho, né? Sim. Geralmente são assim os protestos por aqui, né? Uhum. E é isso aí. Espero que tenham achado interessante essa curiosidade que pegamos, assim, de surpresa, né? Nos pegou de surpresa. Estávamos andando, de repente vimos isso e falamos, não, temos que registrar, né? O interessante é assim, né? Que a gente estava pensando, discutindo. Será que não tem problema social? E por isso, assim, vamos nos preocupar com o salmão porque às vezes não tem um problema social. O que você acha? O que você diz? Não, na verdade, assim, eu admito que eu mento, ah, eles protestam por tudo e por nada, né? Não tem problema, então vai lá protestar pelo salmão. Eu acho o contrário. Eu acho que justamente por ter esse espírito de protestar por qualquer coisa que incomode, é que hoje em dia não tem tanto problema social assim, né? É, verdade. Porque quando incomoda, as pessoas se mexem pra tentar fazer melhor. Qualquer coisa que incomode, protestam. E aí resolve, entendeu? É diferente do Brasil. Eu acho que é meio que uma outra mentalidade mesmo. Isso é bem diferente, assim, é uma outra mentalidade e é por isso que surte efeito. Tem que ter uma revoada de passarinhos. Eu vou protestar contra eles. Estão interrompendo a filmagem de passarinhos.